Fala galera da blockchain! Estão conseguindo sobreviver ao bear market? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é uma singela homenagem ao grande programador Vladimir Vanderland, ele que foi o responsável durante oito anos por manter o programa do Bitcoin no ar, pegou aquele sonho do Satoshi Nakamoto e transformou numa grande joia, no maior ativo da história do mundo. Então eu vou começar o vídeo hoje contando um pouco da história, porque tem muita gente nova aí que entrou no mercado e nem sabe quem ele é. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ver a nossa análise on-chain! E para a galera que está chegando agora no mercado, eu escrevi essa linha do tempo para ajudar vocês a entenderem como a gente chegou no Bitcoin atual. Tudo começou lá em 1998, quando o Eidá escreveu o primeiro artigo e nesse artigo ele dispunha as ideias dele de como seriam as principais características de um protocolo de uma criptomoeda e como ela poderia funcionar na prática em uma transação entre duas pontas sem haver um intermediário. Em 2008, o que vai acontecer? Em 2008 nós vamos ter uma grande crise econômica, foi a maior do século XXI até agora e essa crise então ela ficou marcada, não sei se vocês lembram, pela quebra do banco Lehman Brothers e aí foi uma grande falência generalizada que ocorreu nos Estados Unidos por causa do monopólio da emissão de moeda e também da inflação. E é nesse mesmo ano, no dia 31 de outubro de 2008, que o nosso grande gênio Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, ele vai publicar o artigo dele sobre o Bitcoin. Então, marcando aí com esse paper a ideia do nascimento do Bitcoin que surgiu dentro de uma discussão online de criptografia. E aí o que acontece? Aqui em 2009, no dia 3 de janeiro, é minerado então o bloco Gênesis, o primeiro bloco aí da blockchain do Bitcoin, marcando oficialmente o nascimento do Bitcoin às 18h15 do dia 3 de janeiro de 2009. Atualmente nós temos aí, considerando o retorno por ano, né? A cada 10, numa base composta de 10 anos, nós temos uma taxa de 197% de crescimento. É realmente uma coisa espetacular. Quem são os grandes atores dessa história que vocês têm que saber que é importante conhecer o que cada um deles fez? O primeiro deles é o Weidai, e aí eu peço desculpa pelas fotos, porque essa galera é muito difícil de tirar fotos deles. Eles são pessoas que não gostam de aparecer muito, porque imagina, né? Tem o governo em busca deles, tem um monte de gente pegando no pé deles, inclusive Bitcoiners, etc. Então muita gente na perseguição deles, então eles não gostam de se expor muito. O Weidai, ele é uma peça fundamental, ele publica esse artigo em 1998, introduzindo o B-Money, né? Uma ideia aí de uma distribuição eletrônica de dinheiro, e aí ele mostra as características que deveria ter. Então essas fotos são bem raras, e o Weidai, o nome dele, é a subunidade do Ethereum, do Ether. Então assim como o Satoshi é a subunidade do Bitcoin, quando você fala 0, alguma coisa de Ethereum, você está falando de Waze. Muito bem. Depois nós temos o Nick Zabel, também é uma das peças-chave aí, um dos maiores cientistas de computação da história. Foi ele que projetou uma moeda digital descentralizada, que ele deu o nome de Bitgold. Todo mundo fala que seria aí a primeira ideia do nascimento do Bitcoin, um precursor direto da arquitetura do Bitcoin. Ele introduziu a ideia que não só iria poder transferir dinheiro, mas também criar contratos inteligentes que seriam aí acionados de acordo com regras pré-estabelecidas. Outro personagem extremamente importante é o Ralph Finney, ele foi o que inventou o Proof of Work, a prova de trabalho reutilizável. Em janeiro de 2009, ele foi o primeiro também destinatário da transação, da primeira transação da rede Bitcoin. Ele ficou muito ativo durante o seu percurso, ele conversava muito no Bitcoin Talk, mostrava as ideias dele. E em 2013, ele foi lá e postou no fórum, dizendo que ele estava com paralisia. Continuou programando até a sua morte em 2014. Foi uma das pessoas mais importantes que houve no nosso mercado até hoje. E finalmente, o Satoshi Nakamoto, que eu coloquei a foto aqui, mas a foto é do Dorian Satoshi Nakamoto. Este homem foi muito perseguido, porque ele morava perto da casa do Ralph Finney, então eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que ele era o Satoshi Nakamoto, mas ele jura que não é ele, certo? Mas a gente não poderia deixar de falar dele. E, obviamente, é um personagem que faz parte da história do Bitcoin. E o que foi o Bitcoin, então, até aqui? Basicamente, ele é um software de código aberto que é chamado de Bitcoin Core. Esse software, então, ele está sendo armazenado aonde? Lá no GitHub. O GitHub, o que é o GitHub? Basicamente, galera, o GitHub é uma rede social. Só que é uma rede social de desenvolvedores, de programadores, de geeks, de nerds. E eles vão lá e projetam, colocam seus projetos para quem quiser utilizar. Então, está lá também, tem o grupo do Bitcoin Core lá, onde você pode baixar o programa do Bitcoin e rodar ele, a hora que você se interessar. O mantenedor, desde 2014 até essa presente data, foi o Vladimir Vanderlan. É dele que eu estava falando, em homenagem a ele, esse vídeo. Porque ele, durante oito anos, foi o grande responsável de fazer a gente chegar onde nós estamos hoje. Graças ao seu trabalho, ele conseguiu proteger o programa e trazer, transformar o Bitcoin no sonho que todos imaginavam lá atrás. E hoje, o que nós temos? Como está funcionando o programa? Basicamente, veja aqui os números que nós temos hoje no GitHub. Tem 65.800 pessoas que são os Stargazers. São as pessoas que observam o programa, inclusive, eu estou lá também, observando o programa. Existem 3.900 Watchers, que são pessoas que monitoram todas as atividades. Então, acabam recebendo, eu também estou lá como Watcher, você acaba recebendo todas as informações quando tem algum tipo de alteração. E, além disso, tem 875 contribuidores diretos. Eles que fazem as realizações de uma série de ações no repositório, fazem correções. Existem 32.900 forks, que são as cópias do repositório. Então, tem 461 enxus abertos, que são as tarefas e bugs para resolver. E nós temos os administradores, no qual esse grande gênio, o Vladimir Vanderlan, esteve à frente dessa comunidade, que é uma comunidade incrível e vibrante, e desempenha aí um papel de zelar com os objetivos do projeto. Ah, professor, mas então quer dizer que qualquer um deles pode mudar tudo a qualquer hora? Não é bem assim, certo, pessoal? É um projeto aberto. Então, antes do programa ser colocado à disposição das pessoas, ele passa por uma série de testes, passa na mão de muitas pessoas. Então, não é tão simples assim, só porque ele é um administrador, ele pode fazer qualquer alteração. Não, não é possível isso, tá? O último que entrou aí dos mantenedores foi a Glória Azal, ela entrou agora em 2022. É a primeira mulher aí que entrou no grupo dos principais membros da rede Bitcoin. E por que ele está desistindo do Bitcoin Core? Bom, todo mundo viu, foi em cima desse tweet aqui, desse senso mal. Ele coloca lá, ele levanta um bug de lá de 2018 e ainda coloca aqui, lembre-se que Matt Corrello introduziu um bug que poderia ter matado o Bitcoin. Puxa vida, galera. Isso já foi resolvido há muitos anos. Eu não sei por que a galera fica fazendo esse tipo de comentário, sabe? E é isso que desanima muito as pessoas que estão ao redor, porque, na verdade, ninguém ganha para isso, né? O Vladimir Vanderlan, por exemplo, era um trabalho voluntário que ele fazia. Os mantenedores todos fazem trabalhos voluntários, recebem doações de algumas pessoas, de algumas empresas às vezes, mas, na verdade, não existe salário. O pessoal não é CEO de nada, tá bom? E aí ele escreveu aqui, esse aqui é o perfil do Vanderlan. Ele escreveu, nossa, isso é muito baixo, né? Você levantar aí, qualquer pessoa pode cometer erros, né? Esse bug aí não é só culpa dele, também foi um erro das pessoas que não conseguiram revisar. Mas ele fala assim, você trazer esse tipo de coisa agora, sabe? Então, ele ficou super chateado com isso e aí a conversa se desenrola, continuam falando aqui, ele acaba declarando que realmente não está interessado em continuar, acaba falando aí para o pessoal que provavelmente pretende abandonar o grupo, fazer outros trabalhos. inclusive depois ele foi perguntado, mas você está querendo sair por causa desse pessoal que fica ofendendo, que fica sempre atraindo coisas ruins, porque antes o pessoal fazia, era um grupo mais unido, e hoje, como ele cresceu muito, tem muita gente aí atuando dessas más formas. Ele fala que não é só isso, ele não deixa claro, ele fala que não é uma coisa só, que também está estressado, está muito cansado, mas que também a rede está meio ingrata, e eu acho que ele está se referindo a pessoas como esse sense ou mal aí, que deveriam estar construindo, como sempre o Silvio disse, né? Vamos construir, né, galera? Ao invés de querer destruir o trabalho dos outros. Então, a gente tem que buscar esse tipo de coisa, tá bem, pessoal? Bom, sobre as análises, o que eu poderia dizer para vocês? Por exemplo, o Bitcoin Waves, o pessoal fica aí toda hora no nosso grupo, querendo destruir o Bitcoin Waves, só porque eu falei lá em janeiro, depois falei em maio, que o fundo seria em junho. Mas, pessoal, isso é um modelo matemático, tá bem? Vocês não precisam destruir o Bitcoin Waves também, não. Ele também não é 100% certo, ele é apenas um modelo matemático, que pode nos ajudar a observar o que está acontecendo no mercado, e, obviamente, que quem pegou essa cal aqui de 17.6k e conseguiu comprar nesse preço, ele conseguiu vender a 24, a 25 mil, então aí conseguiu acumular 40, 43% de lucro. Basicamente, o nosso objetivo aqui nessas análises é esse, tá certo, pessoal? Bom, na semana passada, eu coloquei lá para vocês, então não se esqueçam aí de deixar o like, tá certo, pessoal? Se inscrever no canal, tá bem? E eu coloquei para vocês que a gente estava com uma força vendedora muito alta e que, provavelmente, a gente ia visitar novos suportes, e eu marquei aqui o suporte de 20.600, e olha lá que bateu em 20.700 dólares e começou a subir de novo. Então, basicamente, a ideia é essa, não é querer estar certo ou errado, mas é criar modelos matemáticos como esse daqui, que eu uso a derivada das curvas de Gauss para tentar ajudar o povo a ver de uma forma diferente o que está acontecendo no mercado. Então, não vai esquecer o like do professor, só essa informação já é uma informação muito importante, tá bem, galera? Bom, sobre o volume do Bitcoin, o que a gente pode falar? Ele ainda está em uma situação tímida aí nessa segunda quinzena de agosto, ainda estamos com valores de bear market, não conseguimos ver um grande crescimento até agora, subiu 2% nessa última semana, chegando aí a 28 bilhões de dólares. Sobre as zonas de suporte e resistência, que é a figura que eu utilizo aí, usando a derivada das funções de Gauss, então eu faço as curvas de distribuição dos preços, e a partir dessas curvas, para encontrar os pontos de inflexão, eu faço as derivadas dela para encontrar esses valores aí, tá bem, pessoal? Então, nós estamos presos nessa região aqui agora, o 22K agora passou a ser uma resistência para nós, e o nosso primeiro suporte está em 20.751 dólares. Pelo que eu observei, eu vou mostrar para vocês agora, a força compradora e a força vendedora estão disputando em pé de igualdade nesse exato momento, então nós estamos com uma situação de equilíbrio, tá bem? Se a gente perder esse equilíbrio, se, por exemplo, a força vendedora começar a aumentar durante a semana, eu vou falar para vocês lá no grupo do Telegram, então quem não se inscreveu no grupo do Telegram ainda, nós estamos com mais de 9 mil pessoas lá, os links estão todos aí na descrição, se inscreva, pessoal, para a gente poder bater um papo legal lá sobre essas situações, sobre o que vai acontecer com o Bitcoin. Então, se perder esses 20.750, a gente tem que ficar atento aí com o segundo suporte que está na casa dos 18 mil dólares. Por que você está falando isso, professor? Está difícil de romper? Eu sempre falo para vocês que a força compradora, para romper o mercado, quando eu ganho confiança de que ela vai romper as resistências, é porque nós estamos aí com o crescimento da força compradora da ordem de 3% ou mais, tá bem? E não é o que eu estou vendo aqui. Aqui eu estou vendo uma certa estabilidade. Então, primeiro, observando o número de transações, o número de transações na rede, que estava lá no dia 15, em 251k, agora está em 254k. Nós tivemos um aumento aí de 1,2%, não é um aumento muito grande. Quando você observa o outro parâmetro, que são os endereços ativos, está vendo? Os endereços ativos, eles caíram um pouquinho, então veja que a gente estava na semana passada em 940.000 e agora nós estamos aí com 919.000. Tivemos aí uma queda de aproximadamente 1%. Então, veja que enquanto o número de transações subiu, o número de endereços ativos caiu e as sardinhas que eu vejo pelos endereços novos, elas aí, o pessoal novo que está chegando no mercado, eles estão no momento estável. estavam abrindo 309.000, 94.000 carteiras por dia, agora está em 397.000. Uma pequena variação que eu considero aí estável. O que melhorou um pouco, mas ainda não sabemos se saiu daquela região, é a força de mineração que eu tenho dito para vocês que está presa aí mais ou menos entre 180 e 220 hexahashes por segundo. Eles estão tentando sair dessa linha de baixa que estava caindo, então nós tivemos aí uma pequena subida, estava em 200 hexahashes na semana passada, chegou aí agora a 208 hexahashes por segundo, tivemos uma pequena subida de 4%. O que ainda não me animou muito é justamente a força vendedora. A força vendedora, eu acompanho aí as moedas ativas com mais de um ano. Então, quanto maior a atividade, significa que mais estão colocando para vender essas moedas e ela está quase batendo all-time high, isso está me deixando nervoso. Olha aqui, galera, 65,711% e o all-time high é 65,721%, então falta 0,01% para bater all-time high. Ela está fazendo um platô quase chegando lá, temos que ficar muito atentos, se isso romper, pode ter certeza que o preço vai desabar, então por enquanto a melhor forma de monitorar a força vendedora é acompanhar esse gráfico para quem tem a Glassnode, está bem pessoal? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês o múltiplo de Moraes, o múltiplo de Moraes foi um indicador que eu construí baseado no múltiplo de Meier, fiz uma pequena diferença que ao invés de eu dividir por uma média de 200 dias aqui, eu uso um ajuste polinomial de 155 dias que é o que separa dos Long Term Holders dos Short Term Holders, ou seja, os mãos de amante e os mãos de alface, está bem? Quando este valor está próximo de 1,2 mais ou menos, significa que é hora de vender. Quando ele está próximo de 0,8 significa que ele está em um bom momento de compra, agora ele está em 0,82, então está em uma oportunidade, está certo? Ah, mas professor, não pode ficar menor do que isso? Pode. Por exemplo, no crash que a gente teve lá do Corona Crash, ele chegou em 0,7, então é possível, sim, em uma situação extrema ele ficar menor, mas como vocês podem observar, ele respeita bastante esses ranges, está bem? E quando ele bate normalmente nessa linha vermelha, a tendência dele é voltar aqui, ele se encostar, ele vai encostar aqui, sabe em qual valor? Vocês não vão acreditar, 20.600 dólares, então é muito parecido com o outro modelo que eu fiz para vocês, aí com fluência por dois modelos diferentes. Para concluir nesta análise, podemos dizer que continuamos com dados da análise on-chain de níveis e bear market. Eles estão hoje muito similares ao que nós observamos no final do ano de 2018, mas ainda não consegui observar uma reversão de tendência clara, tá certo, galera? Então, fiquem atentos, pode ser que a gente ainda sofra um pouco mais de tempo nessa região esperando aí uma reversão de tendência enquanto nos parece que está tentando se formar um fundo aí para depois de formado esse fundo a gente poder partir para novas altas. Espero que esses dados possam ajudar vocês nesta semana, não vai ser fácil, tá bem, galera? Mas eu desejo de coração que vocês tenham ótimos trades. Vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço!